Sempre que fazemos amor Eu sinto uma estranha sensação Beijo-te e tu finges dormir Normalmente deliravas sobre mim Antes tu desviaste em frente a mim Agora evitas de te aproximar de mim Já não me amas Já não me amas Já não me amas E eu desejo abraçar-te Encher-te de ilusão e fantasia Amar-te como nunca E sentir que ainda és minha Já não me amas Já não me amas E o que eu desejo é amar-te para sempre Deixa ficar a luz acesa Quero olhar para ti desnuda Porque hoje eu não tenho pressa Para te amar de ponta a ponta Já não me amas Já não me amas Já não me amas E eu desejo abraçar-te Encher-te de ilusão E fantasia E fantasia Amar-te como nunca E sentir que ainda és minha Já não me amas 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 Como te amava Senhamente E eu desejo abraçar-te como antes Amar-te como nunca E sentir que ainda és minha E sentir que ainda és minha